Salve, rapaziada! Tudo bom com vocês? Começando mais um resuminho e mais um videozinho na semana. Olha só que maravilha! E o assunto desse resumo é muito interessante. Sim, esse resumo nós vamos falar sobre zoológico. O que mais? Não... O que que é? Vamos falar sobre seu aniversário! Eva! Eu tô ficando velho. Muito velho mesmo. Pode não? Não, não pode. Comprou minha bengala? Comprei. Ah, pelo menos assim já consigo caminhar, né gente? Hoje é sábado, galera, e estamos saindo para comemorar pelo menos a primeira parte. Porque na segunda a Fran, minha sogra, ela não vai estar em casa. Somente à noite, e à noite a gente vai, talvez, cantar o parabéns e os presentes, eu não sei, porque as surpresas eu não sei de nada. Hoje a gente vai sair para comer num restaurante que eu curto bastante, que já virou meu top 1. E vocês vão ver quando a gente chega no local, não é verdade? Sim. E talvez ontem, galera, saiu um videozinho, não sabemos ainda, a gente gravou hoje, mas não sabe se ficou bom. Mas se saiu, vocês já assistiram, certo? Mas se você não assistiu, vai lá e assista. E se você também não assistiu os vídeos da semana passada, também assista. E na retrasada, tem 10 vídeos aí para vocês assistirem, galera, talvez 11. Você, meu querido, você tem sorte hoje, porque você vai comemorar hoje e na segunda-feira. Então você vai ter dois dias de comemoração. Talvez três, né? Por quê? Porque domingo faz parte do caminho. É verdade? É, quem sabe. Que sorte. É, que sorte. Então, quando chegar lá, a gente vai mostrar qual que é o restaurante. Gordinha, chegamos no local, galera. E o local que eu mais gosto hoje em dia de comer... Por quê? Porque eu sou carnívoro, gente. E é esse aqui, ó. Ryan's. A gente já veio aqui alguns vídeos anteriormente. E eu vou falar para vocês, galera. Se vocês querem vir comer carne boa, carne bem gostosa, é aqui. E se vocês querem vir comer essa carne, vocês têm que vir na hora da janta. E a chapa começa na hora da janta. Então é sempre depois das três e meia da tarde que começa, né, gordinha? É isso. Então é isso. Bora entrar lá, comer, que é nóis, que eu tô morrendo de fome. Vamos. Já estamos aqui. Ó, galera, olha como é que é o local, ó. Já estamos sentadinhos, já pagamos. O que você paga antes, né? Sim. No Brasil a gente costuma pagar a conta no final. E em muitos restaurantes é assim. Mas neste restaurante não é assim. Ah, no Go Decor também não. Sim. Parece que os bifes fazem assim. É. E os outros restaurantes... E galera, a Fran tinha um cupom, mas por causa da idade dela. Da outra gente pagou, foi 30 e pouco a janta, né? A gente pagou como lanche ou como... Foi como almoço ou como janta? Almoço. Pagamos como almoço e mesmo assim vai poder comer a carne. Então, vem um pouquinho mais cedo das 3 e meia. Paga o almoço pra não pagar tão caro. Tipo, chega às... 3 e 20. É, 3 e 20. Aí você... Exato. Depois de sentar na mesa, a chapa já vai estar acesa e pronto. Nós pagamos pros 3, galera. E eu tô bebendo coca hoje. 23 dólares. Sim. Lembrando que aqui você pode comer a la vunte. E tem tudo. Tem comida, tem salada. Thank you. Thank you. E olha o que acabou de chegar, gente. Pão fresco. Esse pão vem todas quantas vezes você quiser. E é maravilhoso. E tem a área de doces também. Que você pode comer. Mas é importante. E detalhe. Se você quiser só comer doce aqui, pode. Vai lá e come só os doces. É. É. Um dia tu vai fazer isso, né? Que eu tô ligado. Eu? Eu não. Estão preparadas? Estamos sim. Com fome, né? Muita fome. Gente, essas são as bochechas. Não é a Abit falando. É as bochechas. Pois é. Muito por exemplo. Vocês falaram que queriam ter um quadro no canal, não era? Sim. Gostou, irmão, se são estrelas. Estrelas? Estrelas. Elas queriam ser esteuas. Tá vendo? Diga pra nós aí também nos comentários, galera, se vocês querem um quadrinho das bochechas. Por exemplo, a bochecha um dia vai falar sobre chocolate. No outro dia sobre... Eu acho que elas vão gostar desse assunto, hein? Com certeza. Aí no outro dia fala sobre carne. Ou o tipo de pessoa. Isso é legal, né? Bom, vamos comer, né? Vamos. Morta de fome. Eu também. Tchau. Tchau. E aí, gordinha? Galera. Mosquito? Nossa senhora. Entrou na boca? Foi o peido. Então, galera, uma coisa rapidinha. A gente já tá indo embora. E sempre no meu aniversário... Sempre tem chuva. Próximo do aniversário também chove. Olha aí. E chegou a fã. Corre, nega. Vai, gordinha. Só não cai, hein? Bora, galera. Eita, fenga. Eita. Galera, será que chegou o grande dia? Não sei. Não sei se chegou o grande dia. Não sei, gente. Eu sei que tem umas pessoas sentadas aqui na mesa. Olha só. A gordila. E a fran. E a pizza. E a pizza. Olha só o que a Abby fez para mim, gente. E olha só. Happy 30 anos. Sim, gente. Estou velho. Birthday. Parabéns para o ovelhinho. Tem uma coisa. Eu acho que isso no Brasil é só para crianças. Mas a Abby falou para mim que isso aqui é normal para todo mundo. E sabe o que eu acho? Eu acho que cultura, nesse ponto, não é relevante. Porque coisas divertidas são para todos. Está combinando com os pratos de hoje. Elas compraram os pratinhos também. Das cores que eu curto. Só faltou. Ah, não. Faltou não. Está aqui, olha. Cor preta, laranja e amarelo. Exato. As cores que eu mais gosto, galera. Então, quando vocês forem mandar presente quando a gente abrir a caixa postal. Já sabe, né? Galera, a gente sabe que no aniversário não é legal você falar o preço das coisas. Mas como é comida e vocês gostam de saber os preços aqui das coisas. Essas duas pizzas, que são duas, né? Tem essa aqui. E outra embaixo. Custaram 34 dólares. Sim, ela é um pouquinho mais cara que o Dominos e que a... Papa John's. Porque é uma marca muito mais famosa que a Pizza Hut. Então, ela é um pouquinho mais cara e mais gostosa. Então, vamos... Vamos comer! Atacar! Já comemos a pizza e agora me trancaram aqui de novo no quarto. Olha só. Porque querem planejar lá. Eu acho que tem bolo. Será que tem bolo, gente? Hum? Será? Vamos aguardar, né? E os presentes? O que será que são os presentes, gente? Gente, ele não tá vendo nada, tá? É muito divertido. Ui, caramba. Vai pra frente. Vai, diretamente pra frente. Não tem cadeira na minha frente, não, que eu vou bater o pé, né? Vai, e tem. Vira. Isso. Tá sentindo a sua cadeira? Já. Peraí, eu vou sentar aqui. Ok, senta. Senta. Isso. Eu tô filmando na minha direção? Basicamente. Tá bom. Um, dois, três. Nossa, véi. Eeeeee. Olha só, gente. Parabéns, amor. Ai, amor, I love you. Olha, gente, trintão. Olha só, gente, trintão. Make a wish. Não vai dar o quê? É trinta anos, meu. Oh, my gosh. It's okay, Berkster. Não, um milhão de dólares não dá, né, gente? Eu mandei ele fazer um pedido quando ele fez assim, mas eu... Eu esqueci. É. Ok, vamos lá. Agora ele vai. Nossa, duro. Não dá. Bebe, você é duro, é duro. Oh, my gosh. Não dá pra me cortar. Chira. Gente, o bolo é duro. Deixa eu... É o seguinte, gente. Quando você compra um bolo de sorvete, as pessoas não sabem. E aí, na hora de cortar, você trava na missão. Então, daqui a pouco a gente corta. Galera, depois desse bolinho que vocês viram aí, que deu, né, o borego dela do bagulho ficar duro, A gente já comeu o bolo, tá? Tava maravilhoso. E agora é a hora dos presentes. E eu tô um pouquinho assustado. Vai saber que vem ali algum bicho na caixa. A gente não sabe, né? Posso fechar os olhos? Pode. Vamos lá, gente. Chegou o momento. Tá pronto. Pode. Oh, meu. Por que assim? É, pode pôr tudo aqui na frente. Tenta não pôr na frente da câmera. Ok. Vou abrir. Pode. Oh, senhor. Que isso, tio? Compraram o mercado? Essas coisinhas vai ficar pra depois. Eu vou ler depois, tá bom, gente? Qual que você quer que eu abra primeiro, gordinho? Esses dois são pra depois. Tá, então eu vou escolher primeiro o pequenininho. Não precisa até comprar tanta coisa assim, viu? Eu sei que não. Eu não mereço tanta coisa assim. Mereço, sim. Não. Com certeza. Isso não é uma bomba, né? Gente... Um perfume. Vence como tu. Como tu. Entendeu? Como tu. Meu estilo. É meu estilo. Ele gosta. Ela tava com muito medo. Você não sabe como eu tava me estressando, tentando encontrar o cheiro correto. Agora eu vou para essa sacola. Bom, não é bomba. Se fosse bomba, já tinha estourado. Ele disse que se fosse bomba, eu já ia explodir. Ah, moleque, agora a gente vai engordar 10 quilos. Querem me matar, cara. É sério? Eu nem gosto dessas coisinhas. Nem gosto. Imagina. Eita, o que que é isso aqui? Ah, isso eu já sei. O que é? Talvez seja de chocolate. Mas peraí. Mano, na moral. O meu regime que eu tava pensando em fazer foi pra vala. E a de melancia ainda. Eu nem gosto de melancia. Isso veio junto com os dois. Vamos ver o que que é. Ah, eu sabia. Sabia que era chocolate, mas não sabia que era o lá, cara. Gente, eu amo esse chocolate. Se a gente abrir caixa postal, pode mandar tudo. Que tá aí no Brasil pra nós. Qual, hein? Eu vou escolher. Ok, os dois são... Eu acho que são loucos. Então eu vou abrir esse primeiro. Esse. Ok. Primeiro, olha... Ai, gente. Deixa eu abrir assim, gente. Então, enfim. O negócio é laranja. Já gostei da cor, gente. Vixe, moleque. Agora eu tô... Irado, gente. Olha que da hora. Gostei. Gostei. Não precisa ficar preocupada. Só que sabe o que é importante com isso aqui? Tô tranquilo e favorável. Não perco mais o tempo de sentar na privadinha. Gente. Tem um alarme da hora. Ozark Trail, galera. Olha aqui, ó. Um milhão de dólares. Certeza. Tá. Oh, boy. Eu já sei o que é. Já sabe? Já. Disney Store. Olha, bicho! Brincadeira, hein? Galera, vocês lembram quando a gente foi lá no... Na loja da Disney que eu mostrei pra vocês. Olha que louco, galera. Um action figure do novo... Novo Darth Vader. Que é o... Qual é o nome dele? Que eu esqueci. Kylo Ren, galera. Eu vou abrir aqui rapidinho pra vocês verem. Olha... Que... Irada, gente. Massa, hein? Sim, ele tá falando assim... Oi, galera. Tudo bom? Do Casal América. É nóis. Os detalhes, galera. Eu não vi o filme, tá? Ainda. Mas os detalhes pelo que eu vi no trailer são igualzinhos. Olha aqui atrás, gente. A capa. A espadinha dele. Tudo igualzinho. Show de bola. Eu gostei muito porque parece que ele tá de Rijá. Gostou, bebê? Sim, Godzilla. Mesmo. Verdade. Hum. De nada, bebê. Obrigada, Fran. Muito obrigada. Você está bem-vindo, meu caro sonho-in-law. Meu bom sonho-in-law. Esse outro pequeno fete. O outro pequeno fete. Bom, galera. Esse foi mais um vídeo. Muito obrigado a todos que mandaram mensagem lá nas redes sociais. E o que eu tenho pra dizer pra gordinha e pra Fran é que... Nenhum presente compra o que eu encontrei. Que foi essa gordinha. Awww. Tá? Presentes são presentes, são símbolos. Mas o mais importante é quando você encontra a pessoa certa. E... É isso. Ela tava muito preocupada. Porque não ia encontrar algo que eu gostasse. Mas eu falei pra ela. Isso não é o mais importante. O importante é estar com vocês juntos. E... Comemorando. Porque eu tô longe da minha família. Hoje eu consegui falar com eles todos. Foi muito legal. Com certeza. A gente sente um pouco de emoção porque são familiares que estão longe. Mas... E amigos e tudo mais. Mas foi o que eu falei pra ela. Não importa o que o senhor me dá. Importa. É intenção. Tá certo? Então galera. Esse foi o vídeo. Esperamos que vocês tenham gostado. Amanhã também tem mais um videozinho pra vocês. Do Céaprova que foi... Cabuloso. Então gordinha. Qual que é a... Hashtag. Pra quem assistiu o vídeo até aqui. Hashtag. Parabéns lindo. Deixem aí nos comentários se você assistiu até aqui. E deixem sua mensagem que você quiser. Se você gostou deste vídeo, deixem seu like favorita. Deixem o que, Fran? Like. Like. Muito like. Muito like. Isso aí. Compartilha com todos os seus amigos. Se inscreva no canal se você chegou agora. E ative as notificações. Seja no canal ou no sininho que está no seu smartphone. Tamo junto. Misturado. Misturado. E... Tchau. Valeu.